Bom dia, gente! Bom dia, mano! Pega quieta aí! Quero dormir! Faz a mão! Bando de centro e caçando sem nós! Vocês estão preparados para a aventura Pokémon atrasada de hoje? Alô? Família? Tu... Tu... Vai, Pedro! Ai, tem o olhinho, Pedro, tem o olhinho! Guilherme, eu tenho que te contar algo muito importante com isso aqui! Então pode me contar, babado! A gente vai ter que tá cliando o Gustavo! É, é, siga-me, siga-me! Tô brincando! Quero te contar um negocinho que é importante, hein! Vem cá! Na casa do Gustavo, pelo jeito! Ó! Vem cá! Vem cá! Tá vendo? É! Tá vendo? Já sei, já sei! Eu sou muito lindo, cara! Olha isso! É uma beleza, pessoal! Como é que faz aquele poder que ele soltou do Pokémon de fogo sem precisar estar com o Pokémon? Aquele lá que ele botou fogo lá na casa do Miquinho e do Naro? É, sim! Que ele merece sua cria! Esse mesmo! Ah, não sei! Tá, Guilherme, vem cá! Tô aqui, ó! Especial, me amo! Ai, meu Deus! Hotdog do Félix! Que o Pedro pegou uma Envy e o Renomeou no Game Mod! Ó, mas quem pegou o Hotdog do Félix? Tá! É, Guilherme! Falando... Falando do... Vamos lá! Falando do último episódio, onde o Gustavo iria perder toda coisa. Os inscritos falaram aqui não. Gustavo, você não tomara Klee, os inscritos não deixaram você tomar Klee, entendeu? Porém, aquele Pokémon você já perdeu, tá? Que lá é sem discussão mesmo, entendeu? Não quero ver... Ah, isso eu já sei, né? É, vão mesmo. A verdade é que... Nessa série aqui eu só fico quieto e não falo mais nada. Nessa aqui? Ou em todas. É, na verdade... Porque... Eu falo A! Eu falo A! Não, ele roubou o A do alfabeto. Ele roubou o A do alfabeto, ele não vai me falar mais nada. Eu vou tirar todos os itens dele. Aí eu fico quieto. E o Guilherme tá parado ali. Eu gosto assim, eu falo desse jeitinho assim mesmo. Eu quero saber... Tá, gente. O nome do inscrito de hoje, né? É, isso mesmo. Eu vou te cortar assim, porque eu já sei o que você vai falar. Eu penso junto com você. Bate aí. Então, muito bom. Então vai falar, aproveita que você já falou. Então fala quem é, então. Eu vou falar quem é. Vocês pensam que eu não sei, né? Aham. Vocês aí, as pessoas... Fala! Vocês pensam que eu não sei. Vamos! Vocês pensam... É, o celular não tá aqui do meu lado. Vocês pensam que eu não sei, né? E aí? Deixa eu pensar aqui. Como diz, tá bonito hoje, não tá, galera? Aham. E quem que falou primeiro? É... Vou te dar uma dica, hein? Tô pensando, hein. Eu vou te dar uma dica. Os dois tem vários ramos aí pelo mundo. Ih, o Pedro sabe? Aham. O Pedro sabe. Ah, ele mandou no Theo. Ele mandou no Theo hoje. Pô, Pedro. Como assim? O que que é Theo? Eu não entendo. Ah, não sei. Nossa, mas falso que eu acho que é. Eu acho que é arroz com feijão quando a gente come. E aí, Pedro? Qual que é os inscritos de meu jogo? Ai, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu sou, assim, muito bom com os inscritos, né? Que nem se as pessoas aqui nem sabem. Entendeu? Eu acho que é o Vitor e Samuel Ramos. Aê! Ele tá copiando minhas falas do último episódio. Ele são irmãos? Porque os dois são ramos? Não sei. Pergunta pro Ramo. Então, gente, quem quiser… É, talvez eles são de flor, né? Ramo de flor. Quem quiser, recebe salve no próximo vídeo. Não esquece de ser os primeiros a comentar, entendeu? Então você tem que correr e ser o primeiro a comentar na nossa série aqui. Então fica quieto aí que você tá me torrendo. Tô brincando. É, eu tô… Ah, desculpa, né? Você nem faz isso comigo, né? Eu quero a… É, porque é tipo assim… O título é do Pokémon do Pedro, entendeu? Então eu quero o Pedro. Você falou isso, Pokémon. Obrigado. Oh! O quê? Vamos rapidão, né? Vamos pegar a mão agora aí, rapidão. Ó, menino. Peguei uma pokebola aqui. Tá, qual que é? Pokémon? Eu falei que… Statinder. Pra Talonflame. Ô, Pedro. Ai, mas é um prazer. Pedro. O quê? Vem cá. Oi! Vem cá, vem cá, vem cá. Sai daí. Calma aí. Você quer que eu evoluo ou não quer que eu evoluo? Mas, batendo multi-tanque, você vai evoluir muito aí mesmo. Multi-tanque não. É mil-tanque. Multi-tanque. Galera. Ah, você só acaba que eu não queria falar o nome de dança pra você. Aí, Pedro. Você não é Pokémon, mas eu vou te capturar com a Love Ball. Costei, gente. Nossa, ninguém riu. Não, não. Não, não. Era pra rir porque é pra rir na França. Ah, essa piada aí, minha avó contou com o meu avô. O que aconteceu? Ô, Gustavo, natalha comigo. Vem. Quero testar meu Pokémon. Tá evoluindo. Eu não tenho Pokémon. Eu não vou evoluir mesmo com Pokémon. Não vou batalhar com você. Batalha com Alex. Você não tem Pokémon? Você quer batalhar comigo aí pra me derrotar? Tá. Tira todos os meus fortes. E eu falo aqui mesmo. Entendeu? Eu tenho direito de expressão. O meu Pokémon único que é forte aqui, vocês tiraram. Nossa, que rapidinho. Ô. Que que é isso? Tá digitando aí? Você tem dois Pokémon. Não digitou nada nada. Você tem dois Pokémon, tá? Uh, sumi. Tu sumi? Ué. Ó. Ele só caiu só. Vem aí, Gustavo. Vem sim mesmo. Ai. Você tá com seu Pokémon, eu sei. Eu tô evoluindo. Eu tô aqui, gente. Tá evoluindo? Eu vou morrendo. Tem evoluindo, hein. Tem evoluindo, hein. Tem evoluindo. Ah, não. Eu vou te matar. Não. Tô brincando. Tô brincando. Mano, o Pokémon do Grammy tá nível 64. Ah, não. Peraí. O Greninja é dele? É. Ai. Não pode evoluir a Filói. Eu falei que não pode capturar a Pokémon do Grammy. Ah, não, 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 não. Você falou que não pode fazer nada, Flare, querido. Eu vou pegar a sua fala, vou gravar e botar no YouTube. Então pode. Vou botar. Então faz isso, então. Vai lá. Queira, aproximada. Tem tempo. E aí? Tem tempo? Eu não falo nada pro Alex. Por quê? Por quê? Alex nem entrou na ponte que tinha... Foi o Gustavo. Se foi o Gustavo, Alocão. Você evoluiu, Pedro? Cadê? Mano, eu tô lutando. Só tem Pokémon level 3. Você falou que tá evoluindo em Shadow. Nossa, eu vou te matar. Eu tava brincando. Eu tava brincando. Você acha que eu sou dessas pessoas que evoluem sem você tá vendo? Ah, é, ô? Vichadola. O que você que faz? Ai, eu vou evoluir essa bilhete. É zig-zag... O que o incenso faz? 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 Não sei. Tô testando. O incenso. É aquela contagem da população do Brasil. Incenso. Que gosto. Nossa, mas que piada, hein, mano? Galera, eu acho que agora eu vou evoluir, hein? Deixa eu ver. Tô lutando aqui, ó. Ai, vou... Se eu conseguir vencer esse aqui, eu acho que não vou não. Tá certo agora? Ai, eu vou perder depois esse Slowpoke. Slowpoke. Aí, falei certo. Boa, Guilherme. Pelo menos um pra você. Mais um na vida, né? Tom around beef que parece um coração. Na moral... Ai, ele bloqueou meu ataque. Gustavo. Aqui. Oi. Para de levar botão. Para. Fica o seu botão pra lá. Trafou! Ah, não. Você não evoluiu. Ah, não voltou. Tá bichinho. Cruz. Você morreu pro Slowpoke dele? Ah, ele é muito forte, né? Esse Pokémon dele aí. Vamos ver qual level tá o Pokémon do Pedro. Te dei certo. Hummm. Nossa, só isso. O Guilherme tá 64. É legal que o Guilherme evoluiu. Quanto você tá? É legal como o Guilherme evoluiu o level dos Pokémon dele. Quanto você tá? Quanto você tá, Gustavo? Seu primário. Ah, não sei. Talvez... É... 29... O Lincoln Rock... Calma aí. Não tem como destacar porque eles estão... É, você matou todos eles com o seu granite, 64. Então não tem como eu te mostrar porque estão todos mortos. Não evoluiu não, Pedro. Não, eu... Eu dei uma leve caída assim, né? Porque eu tô um pouco muito larga. Mas tudo bem, vamos lá. Nossa. Deixa eu evoluir, Guilherme. Tá, calma. Cheguei. Nossa senhora, quanto botão. Cheguei. Cheguei. Chegando. Vamos fazer entretenimento aqui, Gustavo. Enquanto vai dançar aí. Eu vou cantando e sai dançando. Vamos lá. Cheguei, chegando. E aí, Dani, eu quero... Calma, deixa eu ver um danço aqui. Coisa a boca, gente. Coisa a Rude. Dá licença. Que isso explora. Eu procurando a dignidade do Pedro. Vai, cadê? Cadê? Vai, cadê? Desculpa aí, o ladrão. Procurando. E aí, Dani, eu quero mais... Vai, Pedro 2, mano. Vai, Pedro 2. Vai, Pedro 2. Sério, eu não vou evoluir isso aqui, não. Por que era evoluída? Fica me pisando aí. Ai, você vai ter que pegar o... Red King no game mod, né? Pra você conseguir evoluir. Ai, difícil, né? Me ama demais, gente, sério. Ai, não sei. Talvez alguém goste de falar mal de mim aí pelas costas. Não, só pelas costas. Pela frente também. Pelo nariz. Ai, finalmente, Gerardy. Ai, tá evoluindo! Que legal! Gerardy. Tá evoluindo! Tá evoluindo! Vai tudo, porque é tudo, porque não vai nada. Tá espirrando. Acho que tá espirrando. É espirral. Nossa! Nossa, ele é muito lindo, velho! Olha isso! Nossa, que horror! Mano, ele é muito lindo, velho! É um gabeão! Ô, Pedro! Pera! Ô, Pedro! Acho que tá meio errado isso aí! Vai amassar as garra dele! Vai amassar as garra do menino! Tá meio errado isso aí, velho! Não era o contrário, não tinha... Ah, ele tá usando Game Watch. Clear nele! Clear nele! Clear! 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 Deixa eu lutar com ele. O que é aquela música do Harry Potter, quando algo acontece e ele explica? Turun, turun, turun! 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 É, ó! Turun! Nossa Senhora, cantou bem? Confirantei mesmo! Muito obrigado! Não, gente! Ô, eu queria saber se tem algum poder contra o Ghastly, porque sinceramente, o Beerus não dá dano nenhum! Por favor! Não, você tem que evoluir esse gajo! Você não é seu! Acho que ele vai evoluir no próximo level! Pra mim, pra mim! Morri! Por que eu sei jogar com ele? Ai, granta! Gente, granta! Tem um Greninja no level 67! Ai, que dor no coração! Ah, não! Meu Lucário também! Luta comeu? Nem tem botão nessa vila aqui, gente! Vem aí! Nossa Senhora! Entendi, Guilherme! Entendi! Vou procurar! É porque eu saí voando, entendeu? Gente, olha só! Boa noite pra vocês! Boa tarde pra vocês! Durmo de tarde assim mesmo! Boa noite? É só assim mesmo! O mundo não fica de noite! Eu não perguntei! Vou dormir aqui dentro da noite! Nossa Senhora! Tchau! Tchau!